Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Arquitetura de Computadores. Terminando o nosso assunto de álgebra booleana, falaremos sobre os teoremas de De Morgan e também sobre as identidades auxiliares. Nas últimas aulas, a gente aprendeu sobre os postulados, identidades e propriedades na álgebra booleana. E hoje, terminando esse assunto, o teorema de De Morgan e identidade auxiliar. O primeiro teorema de De Morgan diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. E o segundo teorema de De Morgan nos diz que o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Então, o primeiro teorema de De Morgan, o complemento do produto é igual à soma dos complementos, pode ser representado por A e B negado, é igual a não A ou não B. Este é o primeiro teorema de De Morgan. A e B negado equivale a não A ou não B. Nós temos aqui o circuito referente à fórmula. Então, nós temos A e B negado. Então, esta daqui é uma porta não-end, é uma porta-end com uma negação na saída, é uma porta-nend. Tem o mesmo resultado de não A, um A sendo negado na entrada da porta O, com o B sendo entrado na porta O. Então, o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Sendo assim, temos 0 e 0, A valendo 0, B valendo 0, a saída é igual a 1 também. A valendo 1, B valendo 0, a saída também é verdadeira, é 1. E no caso onde A vale 1 e B vale 1, a saída é 0. Este é o primeiro teorema de De Morgan. O complemento do produto é igual à soma dos complementos. A e B negado é igual a não A ou não B. Segundo o teorema de Morgan, o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Representado, nós temos A ou B negado é igual a A negado e B negado. A fórmula representada em um circuito lógico, nós temos aqui que a negação na saída de uma porta OR, então esta daqui é uma porta NOR, não OR, NOT OR, equivale à negação de A e B na entrada de uma porta END. Então nós temos A ou B, A ou B nessa porta OR negado, essa barra em cima é a negação na saída, equivale a não A, então temos aqui o A passando uma porta NOT, não A, e não B, B entrando numa porta NOT também, a saída será equivalente nesses dois circuitos. A valendo 0, B valendo 0, a saída é 1. A valendo 0, B valendo 1, a saída é 0. A valendo 1, B valendo 0, a saída é 0. E A valendo 1 e B também valendo 1, a saída é 0. Este é o nosso segundo teorema de De Morgan. Uma questão interessante nos teoremas de De Morgan é que eles podem ser estendidos para inúmeras variáveis. A, nós temos a representação de A e B. Nós podemos ter inúmeras variáveis. Aqui nós temos um exemplo A e B e C e N é igual a não A ou não B ou não C ou não N. Então nós temos esta extensão no teorema de De Morgan para inúmeras variáveis de entrada. Nós temos aqui um exemplo. 5 variáveis de entrada. A, B, C, D e E entrando numa porta AND, saída negada. E temos A, B, C, D e E passando por uma porta NOT e entrando numa porta OR. Nós temos o mesmo resultado. Então nesse exemplo de 0, 0, 0, 0, 0, 0, a saída é verdadeira nos dois casos. Este exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, a saída é verdadeira nos dois casos. E este exemplo, onde todas as entradas são verdadeiras, 1, 1, 1, 1 e 1, a saída será falso. Então o teorema de De Morgan pode ser estendido para inúmeras variáveis. Este é o teorema de De Morgan. Também temos o segundo teorema de De Morgan. Tanto para o primeiro quanto para o segundo, a extensão é válida nos dois casos. Então podemos ter inúmeras variáveis de entradas e aplicarmos o teorema de De Morgan nestas variáveis. Ok? Agora falaremos da primeira identidade auxiliar. A primeira identidade auxiliar diz que A ou A e B é igual a A. Temos o circuito representando a primeira identidade auxiliar A e B, entrando aqui nessa variável A e B, ou uma porta OR, A. Então temos A entrando aqui, a porta OR, temos A e B. A e B ou A, entrando no caso de 0 e 0, a saída é igual a 0. E a variável 0 também. A variável A apenas ligando direto na saída é equivalente. Então A ou A e B é igual a A. 0 e 0, saída é 0. 0 e 1, a saída é 0. 1 e 0, a saída é 1. E 1 e 1, a saída também é 1. Essa é a primeira identidade auxiliar. Segunda identidade auxiliar diz que A ou B e A ou C é igual a A ou B e C. Segunda identidade auxiliar A ou B e A ou C é igual a A ou B e C. Então temos aqui o circuito equivalente A ou B. Então temos aqui A ou B nesta porta OR e A ou C também na outra porta OR. entrando em uma porta OR, temos a saída. Esse circuito equivale à expressão de A ou B e C. Então temos B e C ou A entrando nesta porta OR, temos a mesma saída. Segunda identidade auxiliar. 0, 0, 0, 0, a saída é 0. Os dois casos. 0, 0, 1, saída é 0 também. 0, 1, 0, a saída é 0. 0, 1, 1, a saída é verdadeira. 1, 0, 0, a saída é verdadeira. 1, 0, 1, a saída é verdadeira. 1, 1, 0, a saída é verdadeira. E 1, 1, 1, 1, a saída também é verdadeira. Segunda identidade auxiliar. A ou B e A ou C é igual a A ou B e C. Terceira identidade auxiliar. A ou não A e B é igual a A ou B. A ou não A e B é igual a A ou B. O circuito equivalente à terceira identidade auxiliar é este. Então nós temos aqui não A e B entrando nesta porta AND ou A entrando nesta porta OR. que equivale ao uso de apenas uma porta OR entre A e B. Então nós temos uma simplificação que vai reduzir duas portas lógicas tendo apenas a porta OR entrando neste circuito, utilizado neste circuito. Então no caso de 0 e 0, a saída é 0. 0 e 1, a saída é 1. 1 e 0, a saída é 1. 1 e 1, a saída também é 1. Essa é a nossa terceira identidade auxiliar. A ou não A e B é igual a A e B. Então uma revisão completa sobre a álgebra bobuliana. Nós vimos a identidade da complementação. Não, não A é igual a A. A identidade da adição. A ou 0 é igual a A. A ou 1 é 1. A ou A é igual a A. A ou não A é igual a 1. Identidade da multiplicação. A e 0 é 0. A e 1 é igual a A. A e A é igual a A. A e não A é igual a 0. Depois vimos propriedade comunitativa. A ou B é igual a B ou A. E A e B é igual a B e A. Propriedade associativa. A ou B ou C equivale a A ou B ou C, que também equivale a A ou B ou C. A e B e C é igual a A e B e C, que também é igual a A e B e C. Propriedade distributiva. A ou A e B ou A e C é igual a A e B ou C. Teorema demorca. Primeiro teorema A e B é igual a não A ou não B. A ou B negado é igual a A ou B negado. A ou B negado é igual a não A e não B. E as identidades auxiliares. A ou A e B é igual a A. A ou B e A ou B e A ou C é igual a A ou B e A ou não A e B é igual a A ou B. Então, essas são todas as propriedades, teoremas, identidades auxiliares e que deixaram a complementação e a adição e a multiplicação que nós aprendemos em álgebra booleana. Agora vamos fazer um exercício de redução do circuito. Neste caso, nós temos uma saída de um circuito, uma tabela verdade qualquer que foi montada, e nós temos que S é igual a não A, não B e não C ou não A, B ou C ou não A, B e C ou A, não B e C ou A e B e não C ou A e B e C. Então, nós temos este circuito que nós vamos reduzir utilizando os conhecimentos de álgebra booleana. Primeiro deles, a propriedade distributiva, A e B ou C é igual a A e B ou A e C. Vamos isolar aqui a variável A e não A na nossa fórmula e vamos aplicar a distributiva para podermos começar a reduzir circuito. Então, nós temos não A, não B e não C ou B e não C ou B e C. E do outro lado, nós temos A e não B e C ou B e não C ou B e C. Agora, vamos aplicar ainda a distributiva colocando em evidência o B e o não C dentro de cada um dos parênteses. Então, temos não A e não C e não B ou B ou B ou C. A e não B e C ou B e não C ou C. Agora, vamos aplicar a identidade de tradição isolando esses não B ou B e não C ou C dentro dos parênteses. Sabemos que A ou não A é igual a 1. Então, nesse caso, esse não B ou B e não C ou C se tornará 1 nos dois casos. Então, fica não A e não C e 1 ou B e C ou A e não B e C ou B e 1. Através da identidade da adição, temos que A e 1 é igual a A. Então, vamos tirar esse 1 da fórmula. Então, não C e não C e 1 e B e 1 ficará só C e B, ficando não A e não C ou B e C ou A e não B e C ou B. Vamos colocar através da comutativa, a identidade de comutativa. Vamos mudar a posição desse C e deste B para facilitar a nossa aplicação de uma próxima regra de redução. Temos que não C ou B e C. Vamos jogar esse C para cá. E temos aqui não B e C. Vamos inverter também essas posições para facilitar. Então, ficou aqui não C ou C e B deste lado. E aqui ficou B ou não B e C. Então, através da nossa segunda, nossa terceira identidade auxiliar, nós temos que A ou não A e B é igual a A ou B. Então, desta forma, nós vamos isolar aqui o não C ou C e B e o B ou não B e C, ficando no nosso circuito, não C ou B e B ou C, deste lado, ficando não A e não C ou B ou A e B ou C. Então, continuando, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. A e B ou C é igual a A e B ou A e C. E vamos tirar esses parênteses da nossa expressão. chegando a A ou C, não A e não C, não A e B, do outro lado, A e B, A e não C. Agora, através da comutativa, vamos alterar essas posições, colocando o não A, não C, próximo do A e C, e vamos operar agora com o B, que é verdadeiro nesses dois casos. Nós temos o B aqui e o A e não A, para poder reduzir ainda mais. Vamos aplicar a distributiva de novo, neste lado, onde temos o B, o não A, ou B e A, ficando B e não A ou A. Identidade da adição, não A ou A é igual a 1, B e 1, e pela identidade da multiplicação, A e 1 é igual a A, este 1 que está junto com o B, vamos cortar, chegamos ao final do nosso circuito, tendo a expressão não A e não C, ou A e C ou B. Este é o circuito simplificado. Ok? Nossas referências ao livro Elementos de Eletrônica Digital, do Ita e Capuano. Abraços e até a nossa próxima aula.